Se eu tô triste eu vou lá, do lado direito da cidade, me expressar, me testar, abusar da criatividade pra mostrar Que eu não sou alguém pela metade, o meu freestyle me fez ter identidade, personalidade, transformação social pra todos os vagas Uma boa noite pra geral aí, familiar, temos notícias importantes, tá jóia? A batalha da aldeia vai mudar de dia da semana É algo assim, que não teve negociação, foi algo imposto pelo sistema Ou eles iam embargar nosso movimento, tá ligado? Não tem como, velho, por conta dessa feira aqui, por conta daqueles moradores de lá E meu, tá complicado, ou a gente muda de dia, ou os cara vai tomar de assalto aqui A gente vai ter que assinar um contrato com 500 critérios a serem respeitados Que é algo que ninguém consegue respeitar, e os cara vai desembargar o bagulho, tá ligado? Vai acabar, não vai poder nem ter roda de frio, qualquer movimentação aqui os cara vai meter o enquadro Então, velho, isso se dá, mano, por conta dessas pessoas também, tá ligado? Que não respeitam o ambiente, mano, essas pessoas que ficam aqui pro rolezinho Não são vocês, tá ligado? Jamais isso eu tô falando pra vocês que estão aqui em volta Porque vocês respeitam o movimento, vocês estão pela batalha Mas tem um monte de gente que não tá nem aí pra nós, tá ligado? E não respeita o bagulho Por isso mesmo a gente vai mudar de dia E os fiéis vão continuar, tá joia? Os fiéis vão continuar vindo E vai ser qual o dia da semana, quebrada? Vai ser a partir do dia 29 desse mês, tá joia? A partir do dia 29 de julho, numa segunda-feira A Batalha da Aldeia vai tá iniciando a nova temporada aí, essa nova jornada E família, isso compromete também outras batalhas E mexe também no calendário semanal das batalhas E nós, mano, como respeitamos e admiramos pra caralho o trabalho de todas as batalhas da região Nós mantivemos o contato com a Batalha do Terminal Que é aqui em Carapicuíba E eles também faziam de segunda Então a gente negociou com a organização deles A Batalha do Terminal de Carapicuíba, que era na segunda Vai se transformar na terça Vai se tornar uma batalha de terça-feira E a Batalha da Aldeia, que era uma terça-feira Vai se transformar numa batalha de segunda E família, dia 29 vai ser lindo Eu conto com todos vocês aqui de coração, mano Acredito que não vai mudar muita coisa de segunda pra terça Tá? E, meu, como que a gente vai iniciar essa nova temporada? Show do Rapadura, velho Quem curte o Rapadura aqui, mano? Tá ligado, velho? É o raiz do rap nacional aí, mano Conceituadíssimo, mano Máximo respeito, Rapadura Estamos esperando você aí, dia 29 E vai ser um dia especial Onde vai rolar o desafio da Batalha da Aldeia Versus a Batalha do Terminal Certo, mano? Então vai ser aqui a Zona Oeste em peso, velho Todo mundo colando, tá ligado? A campanha do agasalho vai estar aberta Tragam agasalhos também Toda semana a gente tá aí pedindo Hoje teve algumas pessoas que doaram, mano Gratidão demais, velho Vocês são foda, mano De coração mesmo E, pô Temos hoje Também Diversas premiações, mano A edição de hoje Vai contar Com uma tatuagem de 800 reais Do Mike Tattoo, tá ligado, mano? Premiação braba Saca, velho? O MC vai sair aí Riscado E tem que ser maior de idade Senão não tem como, tá ligado? Senão vai passar pro segundo colocado Senão joga pra outra semana Além disso Teremos aí O kit da Smoke, mano Que tá chegando com nós sempre, mano Um kit pesadíssimo, tá ligado? Toda semana a Smoke fortalece E nesse mês de julho A batalha da aldeia também tá fechada Com a Wanted, velho A marca de roupa lá do sul, mano Os moleque brabo, tá ligado? A Wanted tá patrocinando esse mês os MCs E vai ser algo sincero também Uns artigos pesados, tá ligado? Satisfação, Wanted Cês são foda Também teremos, velho As meias da Storms Brasil Saca, mano? Que é aquelas meias na canela chave Que todo mundo tá aportando aí Quem sai campeão Sai com as meias na canela Mais chave que tem no mercado aí, velho Que é a Storms Brasil, mano Satisfação, Storms E, mano Vamos ver o que mais Que que tem aqui, velho Porque tem que até Que anotar, tá ligado? Porque o bagulho tá louco, velho E, mano Nós Vamos mudar de segunda-feira Juntamente com os nossos irmãos do skate Tá ligado? Os parceiros do skate aqui, mano Eles são organizados Eles têm a organização da Opus Skateboarding, mano Que é a parceria da Batalha da Aldeia Então, mano A molecada que tá aqui assistindo a Batalha também Se gostar de skate, mano Quiser participar do campeonato dos meninos ali Toda terça-feira tem premiação com shape, mano Com camiseta, mano Com artigos aí, tá ligado? É a Opus que tá se organizando, mano Então, velho Quem quiser colar pra competir com os meninos, mano Chega com eles Porque a partir do dia 29 também Eles estarão conosco, velho Então, mano Máximo respeito ao movimento do skate aí, mano Pesado Uma salva de palmas pro skate aí, tá ligado? Só integrando aí, mano Somando com nós E, velho A Batalha da Aldeia também vai mudar outros quesitos Na questão do nosso ranking É algo que, tipo A gente preservou durante muito tempo aí Mais de um ano Que é o ranking que a gente fazia Oito MCs Que são classificados pelo ranking E depois a gente fazia com oito MCs sorteados E, meu Toda semana a gente sabe que a gente tem MC de fora do estado MC de outras cidades E tal, mano Então, velho A gente criou um outro método Como que vai funcionar esse método agora? Nós daremos vagas Apenas pra seis MCs do ranking Tá joia? A partir do dia 29 A gente vai começar essa parada Vai ser seis MCs do ranking Faremos dois MCs convidados E convidaremos também os dois campeões De duas batalhas aqui da região Tá ligado? Então a gente vai somar com batalhas aqui da região da Zona Oeste também Tá ligado? Que no caso Os campeões da batalha do Terminal E da LED de Osasco Tá ligado? Então são duas batalhas aí Tipo, mano Então não corre pra caralho Os campeões de lá terão uma vaga na aldeia Então, velho A rotação aí, velho O movimento das batalhas vai aumentar Mano, isso vai ser muito bom pra todo mundo E É isso, quebrada Queremos aqui também falar, velho O seguinte Muito importante também Semana passada Nesse final de semana que passou Nós fizemos um evento maravilhoso na praça aqui do lado Que é o nosso berço Onde nasceu a batalha da aldeia E fizemos a final da BDA Hip Hop Tour, mano Agradecemos de coração a todos que foram, velho A todos que sentiram aquela energia com a gente Tio Bob chorou de emoção lá Que tava muito lindo, cara Show do Brasa Tocou o coração de todo mundo, saca, velho Agradecer ao Brasa, mano A toda a equipe aí A todo mundo que colou E o que que acontece Nós tivemos diversos problemas de comunicação com o sistema O sistema tirou a gente daqui Falou que a gente não ia poder fazer aqui Faltando três dias pro evento Saca? Isso quebrou nossa logística Quebrou nossa divulgação Aconteceu vários problemas Da onde a gente teve que ir pra um outro lugar Que não tinha iluminação O evento ia acabar em umas oito, nove horas A gente ia ficar sem luz E brigamos, brigamos, brigamos Chegamos à conclusão De que a gente ia fazer de última hora lá na praça Isso prejudicou demais Sabe? A gente esperava, tipo, muitas pessoas E acabou que muitas pessoas não puderam ir Por falta de informação Mas as que foram, meu Parecia que tinha mil pessoas lá, tá ligado? Foi muito lindo E o que que a gente fez? A gente montou um bar No sábado Pra gente poder ter um recurso pra arrecadar Tá? Então, galera De coração Sobrou muita coisa no bar Tá ligado? A gente perdeu dinheiro nisso A gente investiu no bar Pra poder sustentar a galera Com água, refrigerante, salgadinho Então, galera De coração, mano Quem tiver um trocado aí E tiver com sede Quiser beber um refrigerante Uma água Aqui atrás do palco Tá tendo o nosso barzinho aqui hoje Tá ligado? A gente nunca fez isso, tá ligado? De montar bar Nem nada, tá ligado? Mas por conta de emergência A gente tá aqui com soneca Né, quem é a mão, é soneca? Tá ligado? Soneca tá aqui Pra receber vocês E fazendo um preço bacana Tá ligado? Um preço legal Então, mano Se você puder ajudar nós, mano Nós tá com muita coisa estocada, velho Que sobrou, mano A gente esperava ali Tipo umas mil pessoas Não deu nem isso Nem metade, tá ligado? Então Não tem problema, mano A gente vai conseguir recuperar E poucas ideias Vamos pra cima Que o bagulho vai ser louco Quantos MCs na casa, Lucão? 63 MCs, mano Tá lotado toda semana E ó Hoje é um dia diferenciado, hein, família? A semifinal E a grande final da batalha de hoje Vai ser com uma banda tocando aqui Certo, mano? Pela primeira vez aí, mano A gente traz aí uma coisa orgânica Algo que vai somar aí pro nosso cenário É o Tribunal da Arte, mano Que conta aí com o pessoal pesado, mano Tem violonista, tem tecladista Hoje o teclado não veio, mas Nas outras edições especiais A gente vai trazer a banda completa Com bateria e tudo Então vai ter carrom, baixo, guitarra Violino hoje E vamos fazer uma final Uma semifinal histórica Tá joia? Conto com cada um de vocês Que está aqui no front, mano Esse pessoal aqui da roda Na vibe sincera Porque nós precisamos de vocês Tá ligado, mano? Os MCs precisam da vibração sincera De cada um Vamos gritar pras rimas E poucas ideias O resto é com eles aí Tá ligado? Vai ser de uma onda Isso Hoje no caso temos cinco convidados Tá, galera? A gente vai lançar o sistema novo A partir do dia 29 de julho A partir de semana que vem? É isso Então, família Hoje cinco convidados Cinco pra sorteio E seis pra ranking Tá joia? Vamos que vamos De 1 a 63 Beijo Tchau Tchau